Vamos agora ter o nosso mais antigo cantor de Coimbra, o decano dos cantores de Coimbra, o alto dos seus verdes e o antiguo de idade, Augusto Amar Fier. É para mim um prazer enorme, um gosto extraordinário de conviver aqui nesta noite com uma plateia tão luta e tão boa para que nos tenha aplaudido de forma muito emotiva. Quero vos dizer, eu sou do templo do Zeca, dos anos 40, e o Zeca um dia foi convidado comigo para irmos fazer uma sanada à Figueira da Foz, à noiva, ao animal Costa. E quando chegámos, há uma polícia, os seus companheiros de Ibarulho, é claro que o Zeca, com a sua hipoclucidade, com a sessão, com o Alcimbo da Fraternidade também, arranca a viola das mãos do violista para ir dar com ela na cabeça de uma polícia. Mas eu o agarrei e segurei-lhe, não façam-nos isso, vamos dormir ao rumo à cadeia, que se vão os dois presos. E eu dou-lhe a volta. E quando cheguei ao pé do policial, disse a vossa madre, nós vimos aqui fazer uma sanata, a honra senhora, que é a filha do Ministro da Defesa. O nome é meu para mim todos muito abertos, e isto é uma sanata, não é mergulho. Isto é para, digamos assim, um pedido que nos fez, portanto, o animal Costa, que está ali, a tua costa. E então, e aí, senhor doutor, então tenho meia hora. E aí, senhor doutor, mas ele desapareceu. Eu concedei o Zeca como um símbolo da fraternidade. Uma joia, rapaz, o nosso cantor extraordinário, como toda a Zeca sabe, mundial e, sobretudo, nacional. E eu vou tentar, e hoje, com todas as devidas condições, porque lá o meu colega, o da Garganta, que eu disse, acho que eles não me deram assim, porque na Escola dos Vocais, a cidade da defesa do Fábio, e eu, mas é que não podia faltar, nem que eu viesse de moletas. E, por isso, eu me lembrei de cantar uma balada à Figueira da Foz, que lembrando-me dele. A cara do Zeca, não é, mas vai sair até eu ir para lá para cima. Ora bem, a balada da Figueira da Foz. Desculpe a alguns, a algumas bolsas, que não sejam ricas, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Agora vou-lhe agora. Abalada da Foz. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL